Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Hora do Fute. Vamos começar mais um mercado da bola pra vocês. E no vídeo de hoje vamos falar um pouquinho da equipe do Corinthians e sobre a possível saída do atacante William da equipe do Timão. A gente já vai entrar em mais detalhes, mas antes de começar esse vídeo pessoal, como de costume, caso você for novo aqui no canal, já vai se inscrevendo, deixa aquele seu like pra fortalecer o nosso trabalho e se possível compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que é fanático pelo Corinthians, então sem mais enrolações pessoal, vamos começar e vamos falar um pouquinho a respeito do William que pode deixar o Corinthians pessoal, segundo alguns jornais, existe a possibilidade do meio deixar o Timão e esses jornais informam que o Fulham lá da Inglaterra é um dos principais interessados na contratação do jogador. Fulham que acabou de subir da segunda para a primeira divisão inglesa e está se reforçando bastante, já contratou vários jogadores e pretende levar mais alguns aqui do nosso país pessoal. E o William é um grande nome que está pintando lá no Fulham e pode deixar o Corinthians ainda nesta janela de transferências. O jogador tem contrato com o Corinthians até o final de 2023, no momento ele está fora, está tratando de uma tendinite no músculo posterior da coxa direita, que o tirou ali do jogo contra o Flamengo na última terça-feira. O Corinthians já está preparando o jogador para ver se ele consegue jogar o próximo jogo, o jogo de volta da Libertadores, porém agora fica esse mistério, fica essa dúvida aí se o William vai realmente deixar a equipe do Corinthians. Alguns jornais já falaram que o William pode deixar sim o Corinthians, caso o Timão seja eliminado da Libertadores para o Flamengo, que isso já é certo, só que o Corinthians não pretende fazer jogo fácil para liberar o jogador que tem contrato até o final do ano que vem. Então o Fulham está interessado e o Corinthians pode perder o atacante William. No meu ponto de vista, o William hoje é um jogador muito importante para a equipe do Corinthians, se não o mais importante desse time. O William vem jogando bastante com essa camisa, vem se firmando cada vez mais e essa lesão que tirou ele aí dos jogos está atrapalhando essa sequência do William, mas é um jogador muito importante para a equipe do técnico Vitor Pereira. Então a diretoria está trabalhando com a possibilidade, já falou que não vai fazer jogo fácil, que vai dificultar a saída do William, mas o Fulham promete vir forte para tirar o atacante da equipe do Timão, pessoal. Então mais informações a gente vem trazer para vocês aqui no canal, fiquem ligados, ativa o sininho para você não perder nada do que está rolando. E é isso aí, o vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.